No Vale do Jequitinhonha, um homem de 38 anos foi preso pelo crime de ameaça, isso em Angelândia. É, segundo o boletim de ocorrência, a vítima é o prefeito Paulinho Pinheiro, do UPSTB. Ó, ameaçou o prefeito. O chefe do executivo disse que estava no gabinete participando de uma reunião, quando o suspeito o procurou fazendo ameaças de morte, alegando que caso a prefeitura não terminasse uma obra de calçamento em uma das ruas, iria matá-lo. Ó, espia! Pô, com o homo foram prendidos numa faca e o canivete. Tira aí, País. Ó lá, essa faquinha é menor, né, Jarão? E o canivetão lá. Quem que tá lá? Ó o Panterinha que tá aí comigo hoje, né? Não é, Panterinha? Desculpa aí, quando eu falar, País, você me perdoa. Vocês trocam aí a substituição do time e não me falam nada. Agora você vê, Jarão, se não terminar o calçamento, o prefeito vai entrar na faca. Pô, aí é... Aí, se acontece isso, como diz o Jairão, né, termina o calçamento, ele não vai ver que ele vai estar preso. Não, mas tomara que ele não faça nada com o prefeito, né? Não é só com o prefeito, não, tá, gente? Não encontra ninguém, tá? É, já pensou? Arruma esse buraco aqui, não arrumou? Quem trabalha na gestão pública tá lascado dessa vez, né? É... É...